Fala pessoal, aqui é o Mago Paulo, trazer as previsões aqui para o signo de Ares, para os arianos e arianas, no período de dia 1º ao dia 10 de julho, mês 7, começando aqui 1º do 7 de 2019 até 10 do 7 de 2019, para os arianos e arianas. Um bom aspecto da lua nova e Vênus no signo de câncer, vão continuar afetando e estimulando um bom relacionamento na vida íntima e familiar. É provável que precise de um tempo maior de introspecção para avaliar os seus sentimentos e desejos. E sentimentos do passado poderão agora se dissipar por completo, deixando o coração mais livre. Então, esse período do dia 1º ao dia 10, para os arianos e arianas, vão ser ligados a aspectos de limpeza de padrões emocionais nocivos, padrões kármicos, problemas ligados a mãe, a passado, a karma, tudo ligado ao aspecto do signo de câncer, que vai ter uma lua nova, um câncer, vai ter o eclipse também. Então, tudo ligado a resolver problemas de padrões limitantes, padrões negativos, ligado à família, ligado a coisas internas, dar uma vasculhada nos nossos lixos psíquicos. Agora é a hora de a gente limpar, limpar esses lixos psíquicos, as nossas sombras. Nós precisamos da escuridão das nossas sombras. É como se fosse um sótão da casa, a gente tem que manter o sótão. O sótão é um lugar que a gente guarda lá um monte de tranqueira, né? Livro, objetos. Mas de vez em quando é bom a gente descer na sombra, descer nas nossas sombras, no quartinho, e limpar, fazer uma faxina, limpar. Porque tem muitas coisas que estão no passado, no nosso passado, na nossa sombra. É importante a gente trazer, às vezes, à tona, para a gente ter um melhor desenvolvimento do nosso... Então, nós precisamos das nossas sombras também. É bom dar uma limpada, limpar esses padrões estáticos, esses padrões nocivos, negativos. E melhorar os aspectos ligados à família e à mãe, né? Tá ok? Pega essas energias de câncer. Um abraço. Se você gostou, compartilha, dá um like. Aciona o sininho para receber as notificações do canal Neófis do Eremita, do Mago Paulo. Assim o YouTube vai entender que você tem interesse no canal. Eu te ajudo e você me ajuda. Tá ok, pessoal? Um abraço. Tudo de bom para os arianos e arianas aí, como eu. Eu sou ariano nato. Tá ok? Um abraço para vocês aí.